O que é que vocês pedem? Vão crescer junto e atendendo Eu sou um capacete, um grande maior Fonte mais da Piscaliife Se vocês querem fazer essa musculação, ficar com o corpo Você vem com o meu corpo, a barriga Mas primeiramente temos aqui a academia Piscali a barriga, o cara da melhor academia Aqui do Rio Grande do Norte Aqui é a Piscaliife, tá vendo aí Não esquece da academia Uma game promoção aqui dessa institucional Por mês fica R$60,00 Seis meses, 55 e um ano Fica R$50,00 Também tem maravilhosidade de Funcional completo Fica o valor de R$70,00 Um mês, seis meses R$65,00 E um ano fica R$60,00 Falando pagamento, PIX, dinheiro Se for no cartão, pode dividir em doce com a caixa da maquininha E vai ter o que? Caralho completo, é funcional, itbox e ganso Logo logo vai ter o CrossFit CrossFit é isso E não tem isso, não tem isso Não tem isso Não tem isso Não tem isso Chama